Fala pessoal, beleza? Aqui é o TheVix. Hoje eu estou aqui pra jogar Minecraft, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu vou entrar no mundo Alex Gigante. Essa é uma creepypasta que tá rolando aí pela internet de Minecraft, que é uma Alex gigantesca, do tamanho de 12 blocos de altura. O Steve deve ser 1 metro e meio, se eu não estou enganado. Não, acho que ele é... Eu não sei. Vamos dizer que o Steve é do tamanho do... Do Silvio Santos, não sei. O tamanho do Silvio Santos não. Aí não. O tamanho da pessoa normal. Então. Calma aí pessoal. Ela tá carregando o mundo. Aí pessoal. Eu esqueci o que eu tava falando. O Steve é do tamanho da pessoa normal. Aí, o Alex, deve ser, sei lá, 12 metros, 15 metros, não sei. 12 metros faz mais sentido. E eu consegui botar o chá do jeito que eu queria. Deixa eu... Subir. É, as ovelhas estão bugadas nessa textura, por isso que quando eu tava gravando antes me assustei. Olha só, velho, mano. Senhora. A gente tem que ajeitar essa textura da 1.16, velho. Olha isso. Mato nem a 1.16, essa porcaria, mas... Tô usando a 1.16, porque sim, eu acho. Eu acho que não é a 1.16. Morre! É, pessoal, agora eu tô precisando aqui é sobreviver. Eu dei uma sobrevivida antes, mas... Tenho que mostrar pra vocês já... Se vocês viram algo minha... Fala nos comentários e... Meu Deus. Meu Deus do céu. Neblina. Neblina não é de Deus. Neblina não é de Deus. Deus é mais. Deus é mais. Isso é uma cruz? Ah, não, não. Que isso? Não é uma cruz, não. Deixa eu ver aqui. Dá um pulo aqui, ó. Tô com medo de tá perto de anoitecer, velho. Tô com medo de tá perto de anoitecer, doi. Se a gente tiver perto de anoitecer, tô lascado. Que isso? Mano, olha o parvão como tá legal, velho. Esse time devia ser assim no Minecraft comum. Pra deixar otimizado. Olha que legal. Peixinhos. Peixinhos transdeus. Mano, tem uma dica pra vocês. Aí que moram em um canto cheio de matinho. Tira os matinhos que eles dão um lag, beleza? Aprendi com o youtuber que faz lives. O nome dele é LucaZoneK. Vamos lá no canal. Vem que ele é legal. Quebra aqui. Bambam. Vai ficar alternando mesmo. Quero saber que ele ia alternar. Deixa eu... Eu vou me tapar aqui, pessoal. Que eu vou mexendo nas opções. Aqui. Aí vamos ver no que vai dar, né? Senhora. Nossa senhora. Vou esperar. Pronto. A sensibilidade tá no... A sensibilidade tá no 38. Tem que ser no 25 pra mim, eu acho. Tá melhor. Não, acho que tá pior. Tá muito lento. Nove. Quero ver vinte e nove. Vinte e cinco. Vinte e nove, ó. Tá melhor, tá melhor, vai. Agora eu posso sair. Acabou. Ah, beleza, viu? Ah, beleza. Hipi pá, pessoal. Botem seus Fs. Que susto dessa lua. Peixe fez drift, vocês viram? Meu Deus, acho que eu tô vendo alguma coisa. Ah, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.